Olá gente fina, Deus abençoe a sua vida. Seja muito bem-vindo ao canal do Giga. A gente pesquisa o mercado, sempre tentando te ajudar a encontrar os preços mais baratos. Twitter, Discord, Telegram, tá tudo na descrição bacana. Aliexpress fazendo o feirão de fim de ano. A gente tá aqui na Computer Storage Global Store, que é uma loja que eu já comprei. E a gente tá com ela, cara, com o melhor custo-benefício da China, com certeza, quando a gente pensa em qualidade, a gente pensa em preços, né? A gente tá com a memória Asgard Lock RGB, tá? Duas memórias pra você de 8GB, 3200 com RGB. A latência dela é série 1620, eu tenho uso aqui no meu PCzão, tá? É uma memória boa, tem uma qualidade bem decente. Ela tá saindo aqui a 359, que já é um preço interessante, né? Já é um preço bem legal, tá? Só que com o cupom que tá rolando aí do Alie, você vai conseguir comprar duas memórias dessa RGB Asgard, que é considero um dos melhores fabricantes da China em termos de memória. 8GB, 3200 por 319. Cara, sai a menos de 160 reais cada memória, é um dos menores valores que eu vi nos últimos tempos. Isso aqui foi a grande surpresa que eu vi nesse feirão do Alie até agora. Realmente, isso aí, acho que nem na Black Friday tava esse preço. Acho que na Black Friday tava 349, um negócio assim, 319, pessoal. Duas memórias de 8GB RGB. Caraca, cara, muito interessante. O cupom ANO NOVO, tá? Então, isso aqui realmente foi uma das melhores promoções que eu observei até agora no Alie, tá? Então, tá aí pra você avaliar. Tem também a Asgard, né? Que eu mesmo considero como V2, porque é um novo modelo da Asgard. É o mesmo fabricante, muda o modelo, uma memória assim com um design retrabalhado, né? Também na Computer Storage Global Store. No caso aqui, você tem do 3200 e 3600, né? Esse novo modelo é 3200, tá saindo a 388, eu acho que não compensa, tá? Agora, 3600, duas memórias de 8GB, 3600 a 413, já tá interessante, já dá pra pensar. Sai aí a duzentos e poucos reais cada memória. Realmente, cara, aí é uma memória linda, maravilhosa. Então, tá bem interessante. Então, 8GB, 3600 por 413 ou 8GB, 3200 por 319. Você tem essas duas opções, tá? Qual que é melhor? Depende do seu propósito. Tá aí com o processador 5500, 5600X, 5600G, 5700, a 3600 eu acho que vai te servir melhor. Ah não, cara, eu tô aí com 1600, 2600. A 3200 já tá de bom tamanho, tá? Então, depende muito do propósito que você vai usar os produtos. No Brasil, a gente tem ela. Você tá ligado que a Terra, você não erra. A XPG D45, a Terabyte, caprichou naquela promoção, 8GB, 3200 no Brasil. O XPG vai ter garantia de um ano com suporte da Terabyte, depois garantia vitalícia. Tá saindo aí a duzentos e nove reais também, é um preçaço, cara. Um preçaço quer dizer duas memórias, quatrocentos e poucos reais. Então, é realmente um preço sensacional pra uma memória com garantia vitalícia no Brasil. E você vai ter também na Magazine, isso aqui é Magazine Giga Games, o nosso portal oficial aqui do nosso canal dentro da Magazine. A gente é nível ouro, pode comprar e ficar despreocupado. Quem tá vendendo é a Kabum pela Magazine. Esse preço aqui, duzentos e quenta e nove, é o preço da Kabum à vista. Porém, aqui você pode parcelar e ainda ter o frete reduzido, até mesmo o frete grátis pra algumas regiões. Essa D45 RGB, 8GB, 3600, ela tá saindo a duzentos e cinquenta e nove no cartão. Preçaço, preçaço em termos de Brasil. Poxa, cara, vai sair aí a quinhentos e dezenove reais aproximadamente. Porém, no entanto, você vai ter uma memória com garantia vitalícia. Então, é o seguinte, é simples o raciocínio. No A, ali, você tem economia. Pagando cem reais a mais, mesmo no cartão, você vai ter uma garantia vitalícia. Então, é aí que você vai pesar as coisas. O que compensa mais pra mim? Eu pago cem reais a mais no Brasil com uma garantia vitalícia XPG com RGB? Ou eu pago cem reais mais em conta no Ali? É aí que você vai pesar, né? Eu acho que cem reais tá bem interessante pagar no Brasil pra você ter esse suporte melhor com relação à garantia. A marca também XPG é XPG, né? Uma marca muito top. Vai de você. Agora, sem RGB, vai ficar aí 400 e poucos reais. Aqui o negócio é a vista, a prazo, 480, né? Aí você vai também ter que estudar o que você acha mais interessante. O preço da memória sem RGB no Brasil, ele realmente já tem uma distância maior se a gente pegar o RGB 3200 do Ali. Esse aqui é a melhor promoção com relação ao custo-benefício do AliExpress com relação à memória, mas assim, é disparado, né? 319 no cartão com frete é praticamente irresistível. E a taxação, Guigão? E a taxação, meu irmão? Cara, memória? Nos últimos dois meses, nenhuma taxação. Ninguém tá sendo taxado com memórias. No passado, chegou a ser até 10% de taxação. Na verdade, chegou a 15% a taxação de memória. Atualmente, reduziu bastante, mas tem esse risco. Foi taxada, a taxação aí pode chegar nos 150, 180 reais. Então, taxou, vira mais ou menos, né? Fica até um pouco mais caro que o preço no Brasil mesmo a prazo da D45 sem RGB. Agora, não taxou, você tá no paraíso, né? Você pegou duas memórias por 319 reais, que é um preço incrível, né? Com o frete no cartão. Isso aí é indiscutível. Então, você tem essas possibilidades. Então, com relação à AliExpress hoje, cara, a memória que eu indico realmente com custo-benefício. Essa Asga RGB é uma memória bem parruda. Eu tenho ela aqui, ela é grossa, cara. Uma memória de perfil baixo, ela é bem grossa mesmo. É mais ou menos isso aqui que você tá vendo. Ela é bem bonita mesmo. É uma RGB bem interessante que tem nela. Então, assim, isso aqui tá compensando no Ali realmente. Duas memórias Asga RGB, 8GB, 3GB, 200GB, 319GB. Legal. Quero garantir a vitalícia terabyte no Brasil sem RGB. Ou você vai ter aí a XPG D45 RGB na magazine. Então, basicamente, essa é a realidade. Quer mais segurança, quer garantir a Brasil. Ah, eu quero pagar um pouquinho mais em conta. A memória que realmente, pra mim, na minha opinião, tá compensando é a Asga, por 319 reais. Tá aí pra vocês avaliarem. E temos a Ruananzi Official Store, né? Que é o próprio fabricante vendendo aqui, cara, uma placa-mãe. E essa aqui eu pesquisei um dos melhores, né? Tem até uma ventoinha aqui no VRM. Olha só isso, que placa maravilhosa. 2 PC Express, né? Aquela placa ATX grandona. Placa, caraca, cabulosa, né? Placa bem completa pra você. Gostei demais desse modelo, né? É a Osmo V1, tá vendo? Ela suporta quadri-channel, né? Então, uma placa bem interessante. Ó, frequência 2.400, 2.133 e 1.800. Até 32GB em quad-channel. Bem interessante. Isso aqui é um grande diferencial mesmo. E ela tá fazendo esse kitzão com o 2620V3, que é o Zill mais popular aí da galera, né? 6 núcleos, 12 threads. Ele tem mais ou menos o poder do que seria o Ryzen 5 1600, de acordo com os testes do Lucas Peperaio. Cara, R$ 758 é um preço interessante. Com cupom R$ 788. Bom, levando em consideração a placa-mãe em si, porque ela suporta qualquerzinho aí. Você pode colocar o 2670 nela que ela aguenta. Tem estrutura pra isso. Funciona com a red-channel. É uma das melhores placas chinesas aí pra Zill atualmente. Tá num preço bem razoável o CPU com a placa. Porque essas placas melhores aí pra Zill, elas costumam custar isso aí só a placa, fora o CPU. Realmente eu gostei também dessa promoção. Estou realmente achando um bom custo-benefício. O cupom é o Feliz Natal. Realmente eu gostei. Curti a promo. Como realmente eu acho que está de boa aqui. É aquele negócio, né bichão? Xeon compensa? Depende. Quando eu falo assim, o pessoal tá vendo ele passando pano? Não. Depende porque depende do propósito. É uma plataforma mais antiga. Essas placas chinesas não têm garantia. Você não sabe a questão da longevidade desses produtos. Então isso tem que ser levado em consideração. A questão também de suporte, driver. A gente sabe que é um produto custo-benefício salva. Porque veja bem, placa-mãe mais CPU para 688 hoje e um Ryzenzinho aí mesmo, um 2600, está mais caro do que isso. Só ele. Então com relação à economia, está compensando. Com relação à economia. Com relação à longevidade, o Ryzen é melhor. Ou então o Intel de nova geração é melhor. Só que é um investimento mais alto. Então depende. Se você tá com um orçamento muito apertado, precisa montar um PCzão, eu vejo com bons olhos. Só que aqui é um PCzão para um a dois anos. Tenta depois revender. Planeja fazer esse investimento a curto, médio prazo. A longo prazo é melhor você investir num Ryzen, se investir numa plataforma da Intel de nova geração. É a visão que eu tenho. Apenas a minha visão pessoal. Mas tá aí com relação ao custo-benefício. Tá compensando aquilo que eu comentei. Você até acha que o Xeon de 2620v3 é um pouquinho mais caro do que isso com memórias. Mas com essa placa não. E essa placa te dá uma opção de futuro up até para um 2670. Para um CPU bem mais punk. Ela aguenta, né? Ela tem uma estrutura bem caprichada. Eu acho um valor razoável aí com 2625. E a gente tem a Tera com essa promoção que surgiu agora. RX 6700XT com overclock da ASUS por 6.299. Se cadastrando na ASUS tem aqueles três anos de garantia caprichado que sua ASUS nos oferece. E você vai ter aí 1050 Ti de 4GB da Colufo. Ainda tem 18 peças. A gente anunciou de manhã que tá acabando. Então pensa direitinho se você compensa. Acho que eu vou fazer live dessa placa, né? Mais tarde eu vou fazer uma live de promoções. Depois eu faço uma live de 1050. Dá para tirar a leite de pedra. Uma plaquinha bem interessante. Está aí para você num precinho bacaninha para você pensar. Daqui a pouco eu acho que eu vou fazer uma live jogando. Para o pessoal mais ou menos entender a proposta da placa. Esse valor é um valor para comprar. É um valor bem interessante sim em termos de Brasil. Até mesmo de AliExpress. Por quê? Porque é uma 960 de 4GB lá. Você viu como é que tá, né? Tá uma maravilha, né cara? Tá num preço que a gente esperava bem mais. Então tá interessante sim. Deus abençoe a sua vida. Tamo junto. Deixa seu like a nós e até a próxima.